Ah, e diga-se de passagem, você já tem dentro de você um espírito de alpinista, que alpinista nenhum do mundo até hoje conseguiu. Para nascer, você teve que ser o maior alpinista que já existiu no mundo. O caminho que o espermatozoide faz do corpo do pai, para subir até o óvulo da mãe, é pelo menos três vezes a altura do Everest, o pico mais alto do mundo. Corresponderia a 24 mil metros de altitude, mais ou menos. E que força foi aquela, que fez aquele espermatozoide, que já era você, percorrer essa distância toda, três vezes daqui na Europa, três vezes daqui nos Estados Unidos. Três vezes o Everest, uma distância imensa, uma altura imensa, que força foi essa? Tu ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Para quê? Então se você deixar se conduzir por Deus, você vai subir esse monte com uma velocidade, com uma rapidez, com uma segurança. Porque tem uma meta. E essa meta tem o dedo de Deus, tem a marca de Deus. Esse mesmo Deus que salvou Moisés, salvou você. E não existia só um faraó querendo matar não, existia 140 milhões de outros espermatozoides querendo ocupar o seu lugar. Olha que vestibular difícil.